...do senhor P na mansão dele. E agora tá entrando em mutação. E a qualquer momento vai virar um monstro assassino. Eu, hein? O que foi que eu fiz? Vamos lá, turma. Cada um sentando no seu lugar, por favor. Oi, professora. Bom dia, Lorena. Eu tô um pouco preocupada. Hoje ela tá bem esquisita. Eu ganhei esses selos. Selos? É, são medalhas, tipo, gêneros... Ah, entendi. Então vocês têm que colocar em ação os traços de caráter. O quê? Cada selo desse representa um traço de caráter, tipo, amável, bondoso, atencioso... Ah, mas por que ele pediria isso pra gente? Eu vou dar a gente fazer coisas ruins. As minhas conversas com o senhor P estão surgindo efeito. O que você tá falando? Ao invés de acusar e se vingar, o senhor P deu essa lição pra vocês aprenderem a ser pessoas melhores. Eu vou tentar pensar em alguma coisa. E aí E aí